E aí galera, tudo bem com vocês? Eu de novo aqui no tanque Hoje É dia de semana Olha Dia de semana Acho que é um arranque O vizinho aqui tá um honro santo Limpando o terreno deles O nosso tá um horror O mato cresce demais, demais, demais Cresce muito E o tanque deu uma boa recuperada É com a chuvarada que deu Meu Deus Meu Deus Eu vim aqui jogar um pouquinho de De ração Fofinho só pra Mostrar como é que tá a coisa aqui Quer ver? Aí já chega Normalmente Aí tem vim demais Chegou um lá Deixa eu tentar chegar aqui um pouquinho Ó Tem muita Muita carpa aqui Carpa absurda Olha só como é que tá Peguei só um pouquinho Peguei só um pouquinho de ração ali Olha só Vou mostrar né Aí o tanque deu uma boa recuperada Aí comparando com o que teve Um tempo né Um tempo atrás teve muito Perto de secar Aí chegou Até que nesse ferro aqui ó Bem menos da metade do tanque Tinha água né Mais da metade Na verdade menos da metade né E muito baixinha que tava a água também Agora tá mais funda E E mais E mais quantidade de água né Mais extensão Desse né O peixão tá animado Não sei se dá pra ver direito no vídeo É dá pra ver assim ó Tem bastante peixe Tem carpas grandes E tem umas pequenas também Tá Ó Sinal que estão reproduzindo Não sei se o Meu arde tá ficando bom Tem muito barulho de roçadeira Mas normal né Tem que limpar o terreno Durante o final de semana Como a gente tem tempo Só no final de semana né Então Final de semana a gente faz bagunça né Aqui ó Nossa Capinho crescendo É complicado a gente vencer né A gente só tem tempo no final de semana né Durante a semana não tem tempo Eu vim atender o acleta aqui perto Eu resolvi passar na chácara Dar uma Ah passar só um pouquinho Fazer um videozinho Olha o movimento na água lá Como é que tá Tá Olha a peixarada lá A beirada Que legal São muito ativos né Quando tá calor né Eu mato crescendo Tomando conta E a gente não vence De jeito nenhum Aí teve uma parte Que eu passei veneno Ó Essa aqui eu passei veneno E Essa parte da lateral Que também passei veneno Aonde eu não passei Ó o que que virou A gente não vence Porque a gente tem poucas horas Aí só no final de semana Pra limpar e fazer manutenção E tudo né E É eu Minhas irmãs Meu cunhado Então não dá tempo Da gente Da gente limpar Aí eu tô plantando Umas coisas aqui Minhas irmãs limparam Olha esse almeirão Por exemplo que eu plantei Esse aqui é o almeirão roxo O almeirão do norte né É Eu plantei pra dar pros tarinhos né Bastante pés aqui né Tem muito aqui na chácara né Então eu plantei esses aqui Ó E aqui tomou chuva de pedra Eles tomam tudo machucado assim né Mas o mato cresceu no meio deles Que tava sumindo Tava tipo assim ó Aí meus irmãs limparam Era uma limpada aqui Ali as abóboras A abobrinha Eu não sei como o nome Que é o nome da abobrinha Elas andaram limpando também Ali na frente Aqueles lá ó Vou puxar no zoom aqui Aqueles lá ó É vassourinha Tem Muita coisa plantada aqui A abobrinha nasceu Poucos pés Uns 3 ou 4 pés Olha que tem mais um ali Porque Os passarinhos Quando vem mexendo a terra Eles vem né Eles vem e mexem também né Olha os almeirão Que bonito que tá Olha como é que era pra tá tudo Se ela não tivesse limpado Apesar que o almeirão O almeirão é um É um mata na verdade né A partir do princípio Toda planta é mata Lógico né Mas O almeirão é um mata Ele dá no meio do mata Então ele se vira bem aqui Né Mas É Se ela não tivesse limpado Se ele limpou Eles subiram bem Tá Deixa eu mostrar mais Um negócio legal pra vocês aqui Olha só como é que tá Graças a ameixa Essas ameixas são da amarela Tá grandona Deixa eu pegar uma aqui Na mão pra mostrar só Olha o tamanho Olha o tamanho que tá Que coisa mais linda Ó Gigantona Deixa eu pegar uma aqui ó Ó Coisa linda isso aqui né Tem bastante ó Tá bem carregado o pé Ó Dá uma passadinha geral aqui nele Muito legal Né Tem umas madurando Vamos ficando mais roxinha Não sei se tá madurando ainda Mas enfim Aqui ó Essas aqui Aqui são as vassourinhas Olha só Vassoura né Pé de vassoura Pra quem não conhece Parece um pezinho de milho né Pra olhar Tem vários pezinhos aqui Tem que dar uma limpada ainda Tá como eu falo A gente não dá tempo De fazer tudo Nós somos poucos E pouco tempo né Então Aqui onde eu passei O mata-mato Ajudou bastante ó Deu uma boa sapecada E já segura um tempo Esse mato Que a gente não vence Eu penso em limpar na mão Mas não tem como mesmo Aqui ó Tem essa aqui Tudo tem o nome aqui Tá só Minha irmã colocou o nome Tudo certinho Isso aqui é Vamos lá Mini moranga Essa aqui é mini moranga Esse pé aqui Mini moranga Tem pé gigante lá Tem um pé gigante Na frente lá Tá Mas essa Nasceu acho que Três ou quatro peças Daí Aqui E ali a vassourinha né De atrás Mini moranga Aqui também Tô vendendo Sapicada e veneno Tô testando o veneno ainda né Pra ver se não ia agredir As partes Nós plantamos né Testei o veneno aqui Nesse capim aqui Tem que usar veneno Pessoal A gente pensa em não usar Mas não tem jeito não Sem veneno A gente não vence jamais Aqui ó Vira em mato Mato mesmo assim ó De uma vez tá Aqui É Nessa primeira fileira Foi plantado girassol A gente não sabe Se nasceu ainda Quem vai ver Essa aí é minha irmã Que ela Ela encontra as coisas Mais fácil Aqui tem mais prática Mais habilidade Mais dom Não sei Ela encontra mais fácil Então ela vai ver Se tem girassol aqui no meio Ou se não pegou nenhuma Se não pegou Pode ser que os bichinhos Comeram né Ou jacuzzi Os próprios jacuzzi Ou se É Ou se não nasceu mesmo Enfim né E aqui é amendoim ó Espécie de amendoim ó E ela também que limpou Ela Elas duas que limparam né Não sei se o áudio Estive muito ruim pessoal De repente eu vou cortar Bastante esse vídeo tá Por causa da Da vossadeira lá Mas eu acho que não chega A incomodar tanto assim A ponta de Perder Deixa eu mostrar aqui O pomar Aqui também andei limpando Um pouco Arroçando um pouco Mas É quase impossível Aqui a Laranja sanguínea É quase impossível Vencer tá pessoal A gente Tem que ir devagar Não tem jeito não Porque A gente pensa que É fácil manter Mas só no final de semana Não consegue manter mesmo A gente de pocã Tá um Carregadinho já Carregado Tudo carregado já Olha o tanto Tá Aí vai demorar Ficar pronto Lógico né Já estão carregados Os pêssegos Carregado Só que o pêssego Bicha tudo Isso aqui tá É uma espécie de pêssego Que bicha demais né Aqui a sanguínea Aquela que é dentro Dela é vermelha Tá quase madura Tá quase madura já Pézinho de milho Que a gente plantou Esse pé de milho Aqui é milho gigante Tá Ele é gigante Gigante mesmo Então ele cobrou Vério gigante Só que ó Primeiro De todos os pés Que a gente plantou A gente plantou Acho que uns Quinze Vinte pés Ele nasceu Dois Dois pés Só esse aqui É aquele Pra mim tinha mais uma A gente não encontrou mais ele E daí o O mato subiu muito rápido A minha irmã Deu uma limpada em volta A gente tem que limpar aqui ainda né É como eu falei Não dá tempo tá É pra quem vê de fora A situação E acho que é Que é bem facinho De limpar né Mas Como a gente não tem tempo Durante a semana Não dá tempo mesmo Mas Vamos ver se esses aí Sobrevivem pra semente Pra próxima vez né Até porque era só Pra semente mesmo Aqui um pézinho de maçã Deu algumas maçãs Só Mas as formigas Já tão Atacando a maçãs Deixar elas comerem né Deixar elas comerem Vamos ver O que mais tem aqui A abelha manda saia Tá ali ó Na caixinha Estão animadas bichinha Caixinha de limão E aqui ó As minhas irmãs plantaram Esse Aqui é batata doce Se não me engano Nessa primeira aqui Não sei E ali as minhas irmãs plantaram Esse Coverflor Brócolis Não sei E aí tem mais coisa plantada Pra lá É que eu não Não sei Decorar tudo o que é E mais coisa plantada Aqui também Ali tem aqueles feijão Ali que Mas a minha irmã Que é feijão normal Mas parece que tá meio Exagerado Grande A gente não tem ideia Do que que seria Vamos ver Parece um feijão Meio exagerado né Grande demais Deixa eu ver se eu mostro Alguma coisa a mais aqui Aqui o pé de buchá Pra quem não conhece Buchá Vou tentar mostrar um pouquinho De tudo hoje Que deu um tempinho Pra fazer um vídeo né Eu vim durante a semana Entendeu o cliente aqui perto E aproveitei E passaram a chácara né E bom já que eu tô sozinho Eu vou aproveitar Fazer um vídeo Olha só Tá Carregado Esse aqui tá carregando Parece que tem um pouquinho Buchá assim tá pessoal Mas na hora que Crescer Ele fica daquele jeito lá Talvez não tanto Não sei né Mas é Ó Mais um aqui Mais aquele ali Mais um recém aberto lá Tá É Esse buchá aqui Você tem ideia No forte da seca Ele chegou a não dar buchá Ele dava o cacho Assim Desse jeito aqui por exemplo E abortava tudo Derrubava tudo E agora tá no buchá Depois de um tempinho aí Que ele ficou sem dar né Por causa da seca As flores Aí tão lindo Tudo se ajeitando né Nessa época do ano Ficou muito bonito Aqui um pé de Sabe Deus o que Não sei o que é esse aqui Aqui um pé de pitanga Deu pitanga Não deu muito Porque pegou a tempo da seca também Não deu muita pitanga Mas deu Aqui tem mais um pezinho pitanga E esse aqui Eu não sei o que que é Aqui tem um Ixi Não vou lembrar o nome Esse aqui Não lembro o nome Mas já deu frutinha Não vou lembrar Sem chance Pêssego carregado Só que esse pêssego aqui Ele dá bicho demais Então ele cai tudo sozinho já Ó Dá muito pêssego aqui Só que dá bicho Dá bicho muito Muito bicho Então a gente acaba não comendo Um pêssego branco Ele come alguma coisa Aqui um pé de goiaba Aqui um pé de goiaba Esse grande Não aquele lá em cima Porque ele é um pinheiro né Um pé de goiaba Ó Legal Aqui a parreira Que no começo a gente achou Que tava seca Quando a gente chegou aqui E ela tava verde Ó Só que Deixa eu achar um cachinho de uva Pra mostrar Só que Toda machucada a uva Por quê? Porque pra quem não é do Paraná Da região do Curitiba aqui Ó Talvez não saiba Mas deu uma chuva de pedra Recente aqui Eu tenho água que fala Chuva de pedra Mas não é pedra não Só Deus no livro É granizo Tá Tem uma chuva de granizo Recente Que é um pé de romã Ó Chuva de granizo recente Picou tudo né Aí as As folhas E tudo Praticamente Vão tenta né Vão tenta Aqui ó Bergamotinha Mimosa Não sei Que sobrou né Do ano passado Por ser alto E tinha muito Acabou sobrando E ficando no pé E passarinho não come né É tipo de fruta Passinho não come Por causa da casca né Que é azeda Aí fica aí Tem aqui Tem um pé lá na frente Tem mais ó Tem mais algumas Faz parte né Aqui um outro pé de romã Pequeno Que eu comprei A gente chegou a dar umas flores No começo até de romã Mas daí caiu todas as folhas E daí na chuva de pedra também Na chuva de granizo Caiu todas as folhas E não deu mais Daí agora Tá folhado de novo Aqui um pé de amora Daquelas amoras de árvore Que o meu cunhado comprou Deixa eu ver aqui mais Esse pé aqui é pêssego branco Ele é pequeno Mas deu muito pêssego Pêssego muito bom Pêssego branco muito gostoso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Pra mostrar Vamos dar uma mostrada na horta Aí tá fazendo um videozinho Geralzinho aqui já Olha os almeirão Que eu falei que tem demais aqui ó Olha só o tanto Tá aqui um espaço Que a gente não usa pra nada né Os almeirão vão crescendo né Tá Isso aqui é tudo pros passarinhos Na verdade aí a gente come também né Mas é desse que a gente não comeu ainda Tem que pegar a folha no ponto certo Pra fazer assim Enguizado né Enguizado que a gente fala É um Como é que chama É um É fogado né Aqui o ovo japão Ó Ó a florzinha do ovo japão Uns conhecem como ovo japão Outros conhecem como o pé de galinha Na hora da infância Nós chamávamos de pé de galinha Depois nós vamos descobrir Que é o ovo japão Esse pé de abóbora Por incrível que pareça Ele só dá flor macho Tá Nunca deu uma abóbora nesse pé Olha ele é bem grande Só dá flor macho Interessante né Não sei Por que Aqui é vítima das pedras Do granizo né Alho poró Aqui os almeirão Que a minha irmã mudou A nossa salsinha A salsinha tem um metro de altura Mais de um metro de altura A salsinha né Floresceu A gente não quis tirar Porque né Tirar e deixar a terra nua Deixa aí então né Mas Aqui eu não sei o que é Não sei se é cebola Não sei Acho que é cebola Aqui os pé de almeirão Que eu mudei Olha a altura que está os pé de almeirão Estou colocando em relação a mim Esse aqui Esse pé aqui está com mais de um metro de altura Olha só Tamanho Aqui pêssegos 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 Muito pêssegos Olha só Para quem gosta de fazer É Conserva né Acho que é conserva Compota Não sei qual é a diferença Aí Tem que colher verdinho assim E fazer né Antes que crie bicho Cria muito bicho Não sei se tem que passar algum veneno antes A gente tem que aprender muita coisa Aqui a minha irmã plantou uns milhos De não sei qual que é a espécie É tudo coisa especial Ali mais umas Mais salsinha que foi plantada Para substituir aquela lá Ali mais feijão Não sei como que é o nome do feijão Mais salsinha Olha só Salsinha aqui Que lindo que está a salsinha Olha Aqui Abobrinha É pepino Desculpa Tem ali ó Olha pra fazer Oxe Mas eu estou vendo Ah aqui Ali Tem ali Tem ali mais um Nossa Olha o tamanho do pepino Vou te dar isso aqui Olha o tamanho Lógico que o pepino de Caipira Vamos dizer assim Não é passado nada Ele não é aquele pepino bonito de mercado Aqui não foi passado nada Nada de Defensivo Nada de Nada né Só no natural mesmo Tem mais um ali Aqui eu não vou tirar Só isso aqui mesmo Aqui é abobrinha de árvore Já tiramos bastante Daqui lá tem mais uns pés de abobrinha de árvore Tiremos bastante também Aqui acho que é rabanete Rabanete Alface Alface Liso Alface Crespo Aqui é tudo Minha irmã Pra chamar em Tamaconto Planta tudo Limpa tudo Organiza tudo Olha mais abobrinha Que está estragando Isso aqui já Está estragando Já A gente não vence Na verdade assim A gente planta E não vence comer Né Não vence consumir Os parentes não vence E acaba que Acaba estragando Aqui vai um pezinho pepino Olha o pepino aqui Cenoura Esse grandão aqui Cenoura Olha a cebolinha A minha irmã cortou Todos esses dias Pra replantar Porque estava gigante Já está grande De novo Ela está Mais murcha ainda Mas já está grande Aqui ela plantou Pezão de feijão Deve ser Esse aqui é girassal Não é feijão Girassal Aqui tem uns pés De ervilhas Aqui Jesus amado Tem muita coisinha Vamos lá O que mais aqui Aqueles lá também São girassóis Esse grandão Aqui Tudo girassol É tudo girassol De espécie diferente Não é girassol Normal Tem um gigante negro Tem girassol Não sei o que Girassol Não sei o que lá Girassol Não sei o que lá Aqui é um pé de É Essa aqui é Goiaba Mas essa aqui é uma espécie de goiaba Aquela outra lá é outra Essa aqui é Se não me engano é vermelha É aquela da branca Ou da amarela Aqui é o campo Meu cunhado Estou pagando o pessoal Para dar uma desbastada Nesse cedrinho aqui Que estava quase no meio Do meio do campo O cedrinho já Desbastado Limpou o campo Aqui nós usamos Uma partezinha lá No fundo de mandioca Aqui as pitaias Na frente Estou chegando para o sol Assim Complicado Aqui os pés de cana Tem um aqui Dois lá na frente E ali embaixo Tem mais um Vamos ver aqui O hospital está E começando a desenvolver Está começando a soltar Uns pendão Começando a ficar bonito Chegou a dar uma desanimadinha Estava meio amarela No começo Está começando a se ajeitar Vai ficar bonito Se Deus quiser Aqui o roçado Que um outro rapaz fez Minha irmã pagou Porque a gente está assim já Ela está Pagando para roçar Porque eu já não estou vencendo Aqui o pezinho de guavirola Quer ver? Olha isso aqui Que vocês estão vendo aqui no chão É tudo picão Tudo picão Picão preto Se não passar veneno aqui Vai infestar de picão de novo Olha guavirola Olha que é guavirola no chão Vou tentar dar um zoom aqui Olha lá Olha Mas está infestado Guavirola Olha que Guavirola a gente não vê tão bem Elas quanto elas Elas estão cheias assim Olha lá Cheia, cheia, cheia Muito legal Aqui em cima Minha irmã plantou uns pés em milho também Olha aqui Só que Estou dando conta só Não está enxergando nada Aqui, olha Olha, está de milho Milho Esse aqui é milho comum, eu acho Olha, tem vários pés em aqui Para frente as áreas para o nome E o mar tomando conta de novo também O limão Tem um passarinho cantando bonito aqui Olha ali, olha Olha ali, olha Vamos ver se eu consigo mostrar ele Cadê ele? Esse aqui é não Esse aqui é diferente Uma atualizadinha da chácara Para quem gosta de chácara, né Eu dei uma limpada até aqui Mais ou menos Pode reparar que daqui para lá Está mais baixinha a grama, né Daqui para lá Daqui para cá está um pouco mais alta Porque eu vou Limpo um pouco Limpo um pouco de horta Passo vendendo um pouco Ai, que desespero É gostoso É outro mundo praticamente Mas é cansativo É cansativo não Nem é cansativo Porque ele cansa Mas trabalha só um pouquinho Porque acaba o nosso tempo, né Olha aqui Olha as mimosa Essa aqui é a mimosa Que passou do ponto E está morrendo na árvore Vamos dizer assim, né No pé Porque a gente não Tipo assim Tinha muita, né Chega a hora que a gente não come Tudo que tem Olha dentro ali tem mimosa Vou mostrar, olha lá Cheio de mimosa aqui Mas não vence Tá, aqui já passou do ponto Que não presta mais na verdade, né Já está estragando já Pezinho de figo Figo é aquele negócio, né Começa a carregar Aí os passadinhos vêm E já dão um jeito nele, né Já picam ele E já estragam Mas aqui ainda está O outro lá Que eu vou mostrar para vocês Está bem carregadinho Esse aqui ainda tem Pouquinho Na verdade eu vi só aquilo lá Mas deve ter mais por aqui Aqui, peri Esse aqui não sei Esse aqui não Não sei não Esse aqui é Caqui Esse daqui Caqui, né Deixa eu achar um aqui Aqui, ó Caquizinho aqui Caqui, caqui aqui Olha o Caqui Legal Tá bem grande Aqui é aquela O Japão que eu tinha mostrado Aqui é um pé de pêssego branco Que eu comi um monte De pêssego dele Tem bastante pêssego Tem bastante pêssego Aí no chão já Porque eles vão Ó Nesse ponto que ele está maduro Está molinho já Já está estragado Já quer ver? Deixa eu abrir aqui Agora você vai abrir com a mão só Aí, ó Por aqui Parece que não está bichado não Já vai para dentro já Isso é muito bom Vamos curtir o barulho Maravilhoso Maravilhoso Pêssego Vamos aqui no chão, ó Quem tem nojinha não come não Quem tem nojinha não come porque Acho que vai ter bicho que não tem Isso parece que é muito gostoso Comi um monte disso aqui Vou mostrar para vocês o pé de figo lá dentro Está carregadaço Os pêssego começam a cantar bastante Assim, ó Agora estamos procurando um lugar Para dormir, né Esse pézinho também deu bastante Agora acabou já Os pêssego dele Mas deu bastante ou não? Ah, sei lá Eu comi uns Uns oito deve Deixa eu entrar por aqui Ai Lando aqui estou me comendo Não passei veneno Aqui se vim não passar veneno Se é triturado Pelos mosquitos Eu devia ter colocado a GoPro na cabeça E filmar, né Mas como eu resolvi fazer o vídeo Na última hora Ó, mas perdeu o mirão aqui, ó Ali, ó Ó O que mais tem aqui é o mirão Isso aqui é o Yirlanda Que a minha irmã está fazendo Aqui para reservar a água Da chuva Para jogar no tanque Olha só Tanto de pêssego Aqui é pêssego demais, ó Deixa eu ser difícil cortar grama Que pula tudo na gente Esse pêssego, né Vai moendo e vai pulando na gente Aqui o pé de fio que eu falei Olha como é que está Olha Eu sei que no vídeo Não dá para ver tão bem Quando a gente vê pessoalmente Mas olha Está encrivado Ouviu essa palavra? Encrivado Mas Como eu falei, né Os passarinhos atacam Destroem tudo, né E esse aqui, ó Esse mundo desse matagal aqui, ó É espinafre, né Espinafre é uma delícia, né Para quem conhece espinafre Quem não conhece Está perdendo Isso aqui é uma delícia Refogadinho Olha Acho que eu vou tirar um espinafre Para levar para mim Fazer em casa Aproveitar já que eu vim Para a chácara hoje Esse aqui não é Esse aqui também é Vai ter um rasinho aqui dentro, ó É Aproveitar já que eu vim Para a chácara hoje Fazer o férias Aproveitar e Fazer a Fazer a Como é que é o nome? A Quitanda Fazer as compras aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para mostrar Tinha uns Kiwi Aqui também está carregado, ó Tudo pequenininho Bem pequenininho Menor que um dedo, tá Essa aqui ainda Mas bem carregada Opa Essa aqui é maior que um dedo Mas bem carregada também Olha o pêssego Olha o que tem de pêssego aqui Olha Pensar que tudo isso está bichado Não dá nem vontade de pegar Vamos ver se nós viemos aqui o i Deixa eu dar uma procurada aqui Se eu achar eu mostro para vocês Mas A última vez que eu vim aqui eu não achei Olha como está picado a pedra aqui, ó Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Tinha uma vez que eu vim aqui eu não achei Acho que a pedra acertou neles E acabou derrubando Olha, pedra não Granizo, né O granizo acabou acertando neles e acabou derrubando Eu acho Tinha uns pequenininhos Mas bem pequenininhos estavam Então Começando a se formar Mas eu dava para ver que era um kiwi, vamos dizer assim, né É, mas não tem nada Olha como enrola no fio, ó Que legal Enrola no fio da nó Que é bonito de ver Seu estilo de supervivência, né É, não sei mais onde está Tinha aqui Tinha uns dois ou três A gente já visto Mas na chuva de granizo que deu Eu acho que derrubou tudo Um pouquinho e picou tudo Deixando esse estado as folhas Mas vai recuperar, né Esse aqui é só um Um episódio Aqui, ó Esse aqui Esse aqui estava gigante A gente cortou ele A gente cortou ele porque ele estava Totalmente desordenado, né Estava indo para o lugar errado Não tinha jeito mais Agora a gente está Tentando guiar ele para ele ficar Mais definitivo Olha que bonito isso aqui Olha que lindo É, mas aqui não tem Não tem nenhuma frutinha ainda É, lá tinha Mas eu não vi agora Pelo menos eu não vi agora, né E mais pêssego E mais pêssego Olha o que Porque tem ele pêssego aqui, ó Olha como eu falei Tudo bichado os pêssego, né Quer dizer Tudo bichado não Ainda não está Aqui está um verde, né Quando a gente começa a madurar Os bichos já estão dentro dele Olha 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 Minha Quer ver? Olha É muito pêssego Aqui um pé de javuticabo Que o meu cunhado plantou Bonito que está, hein Gostou do lugar A folha é bem graúda Já tem florzinha lá embaixo, ó Vamos ver se é mesmo É É, mas tem florzinha, ó Vai dar uma No começo é dar um pouquinho de javuticabo Dá uma alguma só Primeiro ano Depois dá mais, ó Olha os pêssegos aqui, ó Misturado no pé de figo Engraçado, né Isso aqui é um pé de figo Isso aqui É um pé de figo? É, um pé de figo Mas aqui não tem figo Tem pêssego só Olha Que dó desses pêssegos, né Isso aqui eu não sei Não tenho a mínima ideia que seja Se alguém souber me falar o que é isso aqui, ó Deixa no comentário aí Olha a folha E essa árvore maior aqui, ó Tá cheio dessas frutinhas, ó Não sei que é não Não tenho a mínima ideia que seja Essas pêssegos são bem duras Esse graúdo é duras Sinal aqui vai dar Vai quando ele Quando ele começar a amolecer Pra madurar Vai ser bem dos grandes mesmo Mais um pézinho de De kiwi De kiwi não De figo, ó Aqui lá é figo também Se perdendo aqui Esse pé de pêssego Deu bastante pêssego Deu bastante pêssego Porém Já caiu todos, ó Já caiu todos A gente comeu alguns daqui também Só que daqui Aquele pêssego tem que pegar ele meio verde Porque senão ele Aqui eu passei veneno, ó Secou o mato com veneno aqui, ó Não venço, como eu falei Não venço limpar Pé de abóbora gigante aqui Não veneno da abóbora Aqui um pé de Erva doce, né Chegou no No tamanho máximo dele, ó Olha lá Onde que tá O tamanho máximo dele Aí vai morrer E vai dar lugar pra outros Ou brota, não sei É isso, pessoal E talvez tenha ficado até mais longo Do que era pra ficar Eu vou editar Vou cortar uns pedaços Deixar mais curto Deixar mais curto Aqui tem um pé de chuchu Pra não ficar Injoativo Se você gostou De vídeo na chácara aí Gosta de vídeo desse tipo Vamos fazer o chuchuzinho ali Deve ter mais chuchu por aqui, né Chuchu Aí começou a crescer Começa a dar, né Dá chuchu Dá chuchu pra caramba Mas deve ter mais alguns por aí É Você gosta de vídeo na chácara assim, ó Desse tipo Celular na mão e tal Aí fala aí Você gostou O que você quer ver O que eu posso mostrar mais Aí tem muita coisa Pra mostrar aqui Muita coisa legal Mas como eu falei A gente quase não tem tempo De fazer vídeo Quem chega aqui Já chega trabalhando E daí já sai cansado Sofrendo Né Os pocãzinhos mais pocã Os pocãs estão tudo carregados Vou carregar muito aqui Vai ficar muito legal isso aqui Muito legal Beleza É isso aí Vou pegar meu poçante Vou alvar e ir embora Aí não Vou colher uns espinafes antes Dá uma olhadinha Vou colher uns espinafes E levar meu pepino embora Tchau Até mais Fui Meu Deus Meu Deus Tchau 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 Tchau